Aí a vida dele é estar mandando recado Que vai me bater, vai pegar o meu menino de 16 anos que estuda à noite Vai fazer acontecer com a gente Quando foi hoje ele entrou no beco onde eu moro e disse Que ia bater em mim, ia me bater, ia dar nos meus filhos, ia fazer o que queria Eu disse a ele, então se você quer bater em mim, então bata Estou aqui na sua frente Eu não estou vivendo com seu pai por interesse em nada que seu pai tem Porque graças a meu bom Deus, o Deus que é meu Mas seu pai quando estava doente, precisou de mim, eu ajudei Assim como ele me deu a mão quando eu precisei E se hoje eu vivo com ele porque eu gosto dele Não é por nada Agora você não vive sua vida, nem deixa ninguém viver Ele só olhou para mim e disse, então você é isso, é aquilo outro Ele diz o que? Pode dizer, pode ficar à vontade Todos os nomes O que é que ele chama com a senhora? Diz que eu sou uma rapariga É mesmo, é? Sou vadia, uma fuleira, golpista Chamou a senhora de fuleira Que quer tomar o que é do pai dele Que eu não tenho o direito Quem tem é ele e os outros irmãos E que eu não presto Tanto eu como os meus filhos Quis dizer que eu obriguei o pai a fazer vida comigo E tomar conta de mim e do meu menino Faz quanto tempo que a senhora vive com o pai dele? Faz um ano e pouco Pouco tempo, né? Pouco tempo E desde quando está acontecendo isso? Há uns três meses que ele vem fazendo essas ameaças E hoje ele já partiu com tudo para cima E por que ele está ali ameaçando? Porque ele acha que eu sou a culpa dele ter se separado da mulher Porque a mulher entrou na igreja evangélica Se converteu, se não quer mais andar nua Não quer viver em bares com ele E não aceita a vida que ele vive A mulher do seu enteado? É, não aceita a vida que ele vive Rapariga no meio do mundo e ela não quer aceitar A senhora é evangélica também? Sou Mulher de Deus Graças a Deus É fiel a palavra? Exatamente Aí ele acha, entendeu, que eu sou a culpada disso E quando o pai trocou a casa de perto dele e desceu para baixo Ele achou que eu tinha feito a cabeça do pai Maldito Só que o pai disse Eu quero paz e sossego na minha vida A senhora mora em qual bairro? Mora na Palestina Só que eu mostrei para ele hoje que eu não tenho medo dele Tanto que ele disse a mim Fique aí, sua vadia Porque eu vou buscar um ferro e vou lhe matar Agora eu digo, vai meu amor, estou aqui esperando você vir Como é que ele disse? Como? Vou buscar um ferro agora para matar você e seus filhos Tudo e ainda vou matar esse velho safado Foi mesmo, rapaz? O pai olhou para mim e disse, ligue para a polícia Ou vá na delegacia e departe esse caba, serve vergonha Eu disse a ele, eu vou mesmo Só que eu fiquei até sete e meia lá de frente à minha casa Esperando ele voltar com este ferro e ele não voltou A senhora sabe o que é o ferro? Sei É o que? Um revolver A senhora tem medo de morrer? Tenho, não Mas eu tenho medo dos meus filhos Porque eu tenho três crianças pequenas E inclusive estou com cinco meses e meio de gravidez de pai dele E o que é que o pai dele, que é o seu marido, acha dessa situação toda? Acha que não é certo Se a mãe dele abandonou ele e foi viver com outro Ele tem todo o direito de viver com quem ele quer Então ele não acha certo os filhos se meterem na vida dele Cada cara não está na sua casa, não está vendo sua vida Por que o pai não pode viver? E quando o pai teve doente, ninguém quis ajudar Deixou ele jogado para morrer E foi a mim a quem ele veio pedir socorro Foi na minha porta que ele bateu O fato que chama a atenção é que a senhora registrou um boletim de ocorrência Na delegacia de polícia civil aqui em Santa Cruz do Caparibe Está aqui o boletim de ocorrência E espera providências por parte da polícia civil Exatamente, espero que a polícia tome conta dele Eu conversei com um rapaz que está sentado aí e disse que várias vezes já abordou ele Porque ele é bem parecido com o irmão Porque a mulher já deu queixo e retirou Ele bate na mulher, ele faz o que acontece Ela dá a queixa, depois tira, volta para ele Fica naquele lenga-lenga É um vai e vem É um vai e vem Feito com o de pescoço Exatamente Aí eu disse a ele, a partir de hoje eu vou dar um baixo e um ponto final nisso Aí meu marido disse, vá ligar para a polícia Se não conseguir, vá atrás dos seus direitos Para fechar a nossa matéria, qual o recado que a senhora deixa para o seu enteado? O recado que eu deixo é que ele deixe minha vida de paz Ele esquece que hoje meus filhos existem E não vá na minha porta E não olhe nem para a cara dos meus filhos Meu menino de 16 está deixando de vir para a escola com medo dele E a senhora não é fuleira? Graças a Deus não Sou uma mulher de Deus há muito tempo E não vivo em baladas nem fazendo o que ele faz não Deus me livre Até ajudar o irmão dele Às vezes quando eu posso eu ajudo O que está preso? O que está preso Quando ele me pede uma ajuda eu ajudo Às vezes vem gente na minha casa Deixa um trocado para ele Eu vou na rua resolver minhas coisas E ponho para ele o dinheiro O que ele precisa O pai quando pode também manda alguma coisa E a vida dele é essa Ameaçar E eu não aguento Isso é o meu marido A partir de hoje eu boto um ponto final O meu filho está até com medo De sair de casa por causa disso Até deixar de ir para a escola Meu menino está deixando de vir por causa dele Os meus pequenos também De casa saem É uma bronca do tamanho de um trem Que foi registrado na delegacia de polícia civil Aqui em Santa Cruz Do Capibaribe Com informações policiais Jota Lima O comunicador da verdade Dinah Falar Falar Mas Falar 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 Obrigado.